de reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7 horas e 15 minutos, é o Folha no Ar, primeira edição. Bem-vindo a você, ouvinte da Folha FM, conosco, dando um show de audiência. Você pode sintonizar através do site da rádio, que é www.folhafm98.com.br. Pode assistir, nós estamos com o streaming ao vivo. Você pode sintonizar pelo www.radios.com.br, que inclusive é um dos melhores elementos de pesquisa de hoje, de audiência de rádio, e a Folha FM é líder absoluta em campos com cinco vezes a audiência da segunda colocada. Mas temos aqui, e também damos as boas-vindas, ao José Paz Neto, que é o procurador, é esse o título mesmo, José, procurador do município. Isso, isso, Marcos. Bom dia, bom dia ao Marco, bom dia ao Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha FM. É um prazer estar aqui pela primeira vez desde a migração da rádio para a FM. Exatamente. Isso, o cargo é exatamente, é o procurador-geral do município. Procurador-geral. José Paz, vamos começar esse assunto, até vocês chegaram a esse acordo, a esse consenso, falando um pouquinho do transporte. Eu queria abrir, assim, de uma certa forma, porque eu li uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Falava de país rico, mas a gente adapta para um município rico. O município rico não é aquele que todos os seus cidadãos possam ter carros. É aquele município que todos os seus cidadãos e moradores possam usar o transporte público de forma decente, segura, confortável. Isso era uma matéria sobre a Inglaterra, sobre Londres e tal, que até os primeiros ministros usavam o subway, o famoso metrô. E como é que vocês estão? É muito difícil, o Arnaldo falou. É uma situação dificílima você tentar corrigir em quatro anos coisas que vêm erradas há tantos anos, tantos anos. Até porque a cidade-campus, ela tem esse problema, às vezes, de planejamento. Como é que vocês estão, Arnaldo? Eu prefiro até que o Arnaldo agora engate a pergunta. Não, não, é bom. Só antes da gente entrar na pergunta, Marco, lembrar que quem estiver acompanhando a gente pelo Facebook, na página da Folha FM, pode mandar perguntas para cá também, que a gente repassa o entrevistado, como sempre acontece todos os dias. Mas Zé Paz a gente também já conhece há um bom tempo, desde a Procuradoria da Câmara de São João da Barra, então a gente já tem uma certa facilidade em falar sobre qualquer assunto, não tem dificuldade nenhuma em falar com o Zé Paz. Mas vamos falar primeiro sobre o transporte, né? Nós vamos entrando na segunda fase de licitação, passou essa fase de contestação e como que acontece, como que fica a questão dos próximos passos para que, de fato, o novo modelo de transporte possa passar a vigorar em campos? Arnaldo, até pegando um gancho nos comentários do Marco, quando nós assumimos a gestão, tínhamos a convicção que junto com a questão da saúde, a questão do transporte, era um dos principais problemas da cidade. Infelizmente, no momento em que havia recurso de sobra, não se planejou um serviço de transporte público de maneira adequada. se estimulou de forma bastante responsável que vãs e ônibus disputassem o mesmo espaço, ao invés de trabalhar de forma integrada, como deveria ser. E entendeu-se que a política de transporte público no município deveria gerar apenas, então, somente em torno da passagem social, da passagem real. E não se planejou, não se estudou um sistema que pudesse efetivamente atender tanto a população da região central, como também a população do interior do município. E aí, o cenário que a gente encontrou foi justamente esse, dívidas do município com as empresas de ônibus. Era um cenário, os repasses que eram feitos eram feitos de forma constantemente atrasada, o que impactava, obviamente, no fluxo financeiro das empresas. E acabou, o que acabou acontecendo, acabou gerando aí a falência de várias empresas. Todos nós recordamos aqui a quantidade de empresas de ônibus que havia em Campos no passado e quantas delas fecharam, Progresso, Tamandaré, enfim, tantas outras que existiam e tiveram problemas financeiros, sobretudo após a implementação dessa política da passagem real. Enfim, era um desafio que a gente tinha e que a gente sabia que não ia conseguir resolver de uma hora para outra. Muito pelo contrário, quando a gente assumiu, o sistema estava praticamente paralisando, estava praticamente em causa, as empresas estavam na iminência de serem fechadas. E o primeiro trabalho foi um trabalho emergencial para conseguir que o sistema não parasse de vez. Era um risco muito grande. Então foi feito todo esse trabalho por parte do IMTT, inicialmente ainda na gestão do Renato Siqueira, e depois, com o Felipe assumindo isso, foi acelerado e ganhou uma dinâmica maior. Era necessário, obviamente, fazer um planejamento. Não dá para mudar de uma hora para outra um sistema de transporte como o de Campos, sobretudo pelo tamanho do município e as complexidades que existem. Mas esse trabalho, esse planejamento, começa a dar os frutos agora. O exemplo disso é que uma licitação de transporte alternativo, com quase 400 concorrentes, quase 400 permissionários participando, não houve até o momento nenhuma decisão judicial determinando, eventualmente, a suspensão do procedimento licitatório. Houve tentativas, né? Houve tentativas, tentativas esparsas, mas ações, com todo respeito, que não tinham muito fundamento jurídico, tanto é que foram rejeitadas logo de plano pelo Poder Judiciário. A gente não teve conhecimento de impugnações e questionamentos perante o Tribunal de Contas, que era algo que poderia acontecer. Enfim, o fato desses questionamentos pequenos que existiram não terem tomado uma dimensão maior e a licitação está correndo dentro do planejado desde o início, significa que, pelo menos do ponto de vista jurídico, isso foi bem organizado e está correndo de maneira adequada. A gente vai ter agora o segundo momento da licitação, que é a abertura dos envelopes da habilitação jurídica dos concorrentes. A gente optou em levar para o Trianon essa segunda fase para poder dar mais conforto. São mais de 300 permissionários que estão disputando, muitos deles vão acompanhados de advogados, enfim, é uma quantitativa de pessoas muito grande. Então, a gente optou por levar o Trianon para dar mais conforto e garantir uma segurança maior para todos os participantes. E agora é uma fase mais técnica de verificação de documentos, se há as certidões necessárias, se não há. É uma questão mais objetiva. Ou o documento está lá, dentro do envelope, ou o documento não está e a pessoa fica inabilitada. Não acredito que vai ser uma fase tão demorada assim, até porque o Felipe Quintanilha, em conjunto com toda a equipe da comissão de licitação, montou um grupo especial, uma força-tarefa, para que isso possa acontecer da forma mais ágil possível. Então, acredito que se não houver nenhum tipo de questionamento, a gente consiga terminar isso até o final do mês, para que a partir já do mês de junho, o Felipe consiga implementar o planejamento dele. Não vai ser, obviamente, uma transição fácil. Não dá para ninguém esperar que, de um dia para o outro, as coisas vão começar a funcionar. Num primeiro momento, certamente, haverá questionamento sobre as linhas, como elas funcionarão, qual vai ser a lógica dessa troca, por exemplo, de van para ônibus, que vem do interior e chegam ali no perímetro urbano. Enfim, vai ser o momento inicial, talvez tumultuado, de adaptação, de conhecimento, tanto para o poder público, tanto para os empresários e os permissionários, quanto também para a população, para o usuário do sistema. Mas a gente tem uma confiança muito grande de que, a partir da implementação desse sistema, a gente vai conseguir atender a população de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais ordenada. E não tem dúvida nenhuma de que, com o sucesso desse novo sistema, isso, certamente, representa uma virada política muito grande para o governo do prefeito Rafael Diniz. Claro. Certo, certo. Isso é muito exposto, né? É uma coisa... É uma... É uma mazela muito aberta. E é muito sensível. Uma fatia muito grande, uma parcela muito grande da população, impacta o usuário diretamente, impacta o comerciante, o empresário também, na dinâmica dos seus funcionários, dos seus empregados. Enfim, afeta a cidade como um todo, afeta o trânsito em geral, pelas pessoas que deixam de usar o transporte público pela sua deficiência. Então, o sucesso desse planejamento é importantíssimo para a cidade e decisivo também para o nosso governo. Arnaldo. Antes da gente entrar em questões mais técnicas, assim, da procuradoria, mesmo no município, nós abrimos o programa falando de dois eventos importantes que estão acontecendo. Um é o consórcio regional e outro, o Rio Agrocop. Você que é articulista nosso, da página 4 antes, mesmo de ser procurador-geral do município, e continua com a gente nos honrando ali na página de opinião da Folha, você sempre analisou o cenário de maneira geral, de forma muito clara. Queria ver como você avalia esse contexto, campo sendo centro de discussão do desenvolvimento da região norte-noraeste fluminense. Como que você está acompanhando esses movimentos, tanto do consórcio quanto hoje do Rio Agrocop? Arnaldo, o município, ao longo dos anos, deixou de ser protagonista nesse debate sobre o desenvolvimento do município, da região. Talvez as questões políticas, enfim, essas disputas políticas tenham contribuído para que o debate sobre alternativas para o desenvolvimento da região ficasse um pouco de lado. A vaidade imperou durante muito tempo aqui e, infelizmente, os políticos locais não conseguiam entender que a chave para o desenvolvimento da região norte-noroeste fluminense passa decisivamente pela união de todos esses gestores. Nós já estamos afastados da capital, enfim, é mais difícil o Estado estar aqui presente para tentar dinamizar. Se não houvesse uma reunião entre todos esses atores políticos locais para tratar o desenvolvimento regional de forma conjunta, dificilmente a gente conseguiria avançar para além dessa dinâmica aqui de petróleo, enfim, e não conseguiria tratar dessa estagnação econômica que a região, infelizmente, vem vivendo ao longo dos últimos anos. O SIDENF, o Consórcio Multifinalitário do Norte e Noroeste Fluminense, é um mecanismo muito importante nesse processo de integração dos municípios da região. Então, parabenizo desde já o prefeito Rafael Diniz por ter assumido e encampado essa ideia e trabalhado junto às demais lideranças locais, regionais, para que a gente pudesse desenvolver efetivamente e dar esse pontapé inicial no SIDENF. O Vinícius, presidente da Codenca, que é o secretário executivo do SIDENF, vem fazendo um trabalho muito importante de integração de todos esses atores. Alguns projetos já estão em andamento, por exemplo, com a possibilidade da Conab trazer o município, instalar aqui no município de Campos um dos seus galpões, o que vai fazer com que o agricultor local, sobretudo o pequeno agricultor, deixe de ter que ir até a capital, de ter que ir até o Rio de Janeiro, para conseguir ter acesso aos seus insumos, às sementes. Isso vai poder ser adquirido aqui. Ele já elimina o trabalho do atravessador, o custo de frete, consegue ter um acesso muito mais barato e mais rápido à sua matéria-prima. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido junto ao SIDENF. E esse seminário que vem ocorrendo lá no ENF é importantíssimo para a discussão desses temas de integração e desenvolvimento regional. O dia de ontem foi muito produtivo, com a participação de membros do governo estadual, vários prefeitos da região presentes para discutir e começar a debater esses pontos. E o Rio Agrocopio também vem somar a esse trabalho. Originalmente ele seria, salvo engano, na semana anterior, mas por conta da agenda do governador, acabou que os dois eventos estão coexistindo na mesma semana. Mas, de certa forma, isso é até importante, porque a gente consegue agregar mais atores que vêm aos dois eventos e consegue demonstrar a força da região como liderança desse debate sobre o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Ontem foram detalhados números pelo subsecretário de desenvolvimento econômico do Estado que estava presente ao SIDENF e ele mostrou os números dos investimentos que são esperados para a região nos próximos anos. E a região norte-fluminense receberá quase 20 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. É a região do Estado que deverá receber um maior número de investimentos privados, até natural, por conta da indústria do petróleo e também por conta aqui da nova dinâmica que o Porto do Açú traz à região. Enfim, é um momento decisivo para os municípios. Esse debate precisa ser travado de forma muito clara para que a gente possa encontrar alternativas à indústria do petróleo. A gente precisa desenvolver outras economias, precisa reestimular a questão da agricultura na região, que tem um poder decisivo, um potencial muito grande. Enfim, são debates que precisam ser travados para que a gente deixe de lado essa ultradependência de royalties do petróleo e passe a ter uma autonomia maior para tratar do nosso destino. Agora, quando a gente fala de dependência do petróleo, a gente vai voltando um pouquinho aqui até chegar ao novo governo. A questão, lá atrás, toda aquela discussão sobre a antecipação dos royalties que ficou conhecida como o Vendo do Futuro. Você foi um dos tantos críticos à concessão dos empréstimos. Foram três empréstimos, inclusive, que acabaram até 2026 o pagamento dessa dívida, parcelas com percentuais de royalties de petróleo. E, naquela época, o então secretário de governo, Antony Garotinho, defendia muito que seria um comprometido somente 10% dos royalties da participação especial ao longo desse período que eu acabei de falar que vai até 2026. Na verdade, a fatura, quando chegou, não era realmente isso. O valor cobrado veio um pouco diferente. Queria que você contasse para a gente aqui como foi aquele processo de tentativa de impedir esses empréstimos que comprometem a receita do município até 2026 e como que vocês se surpreenderam com a fatura dessa conta quando chegou para vocês já na atual gestão. Arnaldo, essa questão envolvendo a venda do futuro, a gente vem travando, quando eu digo a gente, eu e o prefeito Rafael Diniz, a gente vem travando essa discussão desde pelo menos 2014, desde o primeiro empréstimo. Lá a gente já conseguia enxergar primeiro a desnecessidade daquele primeiro empréstimo. 2014 foi o ano que o município teve talvez a sua maior receita da história. Cerca de 2 bilhões e meio de reais. E mesmo assim, após o período eleitoral, após as eleições para governador em 2014, que o ex-governador garotinho concorreu e perdeu no primeiro turno, saiu ainda na disputa no primeiro turno, após esse momento eleitoral, quase imediatamente depois, ele consegue obter junto ao Banco do Brasil o primeiro financiamento. Ou seja, o município tinha naquele momento o maior orçamento da sua história e ainda se viu obrigado a tomar um empréstimo à época de quase 200 milhões de reais. A gente já via ali sérios indícios de problemas. Tanto é que na época eu ajuizei uma ação popular, no primeiro momento a gente conseguiu uma decisão liminar para suspender aquela operação, mas infelizmente no segundo momento o Tribunal de Justiça optou por fazer a liberação e o município tomou aquele primeiro empréstimo e só naquela primeira operação perdeu 50 milhões de reais, que era o deságio entre o que o Banco do Brasil efetivamente entregou ao município e o que o município cedeu de créditos de petróleo. E isso gerou um efeito cascata muito negativo, porque em 2015 e 2016, aí sim o município começou a sofrer com as quedas de arrecadação de royalties, mas se via obrigado a pegar todas as participações especiais que recebia para poder pagar o primeiro empréstimo e aí acabou no final de 2015 tomando o segundo empréstimo. O prefeito Rafael Diniz e alguns outros vereadores na época, como o vereador Marcão, o vereador Nildo, o vereador Fred, enfim, a bancada de oposição à época ajuizou uma ação, tentou novamente suspender, não conseguiu. Daí surgiu todo aquele movimento até de rua, das instituições, contra a venda do futuro e daí até que surgiu essa nomenclatura venda do futuro. Mas infelizmente, ali às vésperas da votação do impeachment da ex-presidente Dilma, o município obtém esse terceiro empréstimo, que é esse empréstimo que a gente discute hoje, em que cedeu à Caixa Econômica mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em crédito de ROES e participações especiais para 10 anos à frente, até 2026, e em contrapartida recebeu pouco mais de 560 milhões de reais. Então, a gente tem a dimensão aí do quanto o município perdeu em recursos ao longo desses... já está perdendo, vem perdendo, e quanto ainda perderá ao longo desse período. Um dos discursos, como você bem colocou, à época, defendidos pela antiga gestão, pelo ex-governador Garotinho, é que o município apenas pagaria 10% ao mês das suas receitas de ROES e participação especial, e que isso não afetaria as finanças do município. Para mim, já era uma coisa muito clara, já havia, à época, uma tendência à redução efetiva do recebimento de ROES, Então, todos nós já sabemos que 10% em cima de uma receita que seria infinitamente menor do que a gente tinha até 2014, 2015, já afetaria o município. O que deveria ter sido feito naquela época era fazer um enxugamento da máquina pública, fazer uma reforma administrativa para que aquilo... para que o município pudesse se encaixar dentro dos recursos que passava a dispor naquele momento. Infelizmente, isso não foi feito. se optou por privilegiar o período eleitoral. As eleições municipais estavam chegando. E aí a gente sabe o que aconteceu. Se tomou mais de 560 milhões em crédito naquele momento, se iniciou uma infinidade de obras públicas, todas elas depois abandonadas após o período eleitoral, e a gente vem enfrentando esse passivo, esse problema, tentando colocar todas essas obras em dia. Mas quando a gente assume, a gente encontra esse cenário que era muito mais gravoso do que se mostrava até então. Eram, em alguns meses, acaso cumprido efetivamente o contrato que foi celebrado com a Caixa, o município ia entregar à Caixa Econômica 80% de tudo que recebesse de royalties e participação especial. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o município quebraria, que comprometeria todos os serviços públicos municipais. se você me perguntar hoje qual foi a principal conquista do governo Rafael Diniz ao longo desses dois anos e meio, foi ter conseguido barrar esse contrato da forma como ele estava previsto. Porque se esse contrato estivesse sendo executado nesse momento da forma como ele estava pactuado, certamente a gente estaria vivendo hoje uma crise infinitamente maior do que a gente já vive. Seria algo assim inimaginável. Se você barrar esse contrato foi uma ação conjunta, foi procuradoria da Câmara com o prefeitura? O município inicialmente mantive tratativas com a Caixa para tentar resolver de forma amigável, não conseguiu. Ajuizou a demanda judicial, a ação é do município. Conseguimos a decisão eliminada do juiz da 15ª vara federal lá do Rio de Janeiro, da capital, em que ele suspendiu os efeitos do contrato da forma como colocávia e disciplinou essa questão dos 10% e a gente passou a pagar os 10%. Houve uma contestação um recurso para a Caixa Econômica Federal. No primeiro momento a decisão foi suspensa. Nesse momento também a Câmara ingressa nos autos como assistente do município, passou a atuar em conjunto com o município. A gente elaborou estratégias conjuntas de atuação para poder tentar sensibilizar o tribunal e aí no primeiro momento o desembargador relatou, ele volta atrás, reestabelece os efeitos e depois cerca de seis meses depois a gente teve o julgamento que para mim é um julgamento histórico lá no TRF uma sessão um julgamento que demorou mais de três horas para discutir só esse tema e a gente conseguiu manter a decisão que estabelece que a gente continue pagando apenas os 10% do que a gente recebe ao mês que já traz um impacto muito grande para o município obviamente mas que pelo menos não dá um fôlego para conseguir manter os serviços em dia E ainda por cima o município enfrenta uma sequência de foi até a nossa manchete ontem uma sequência de queda de royalties então o planejamento fica ainda mais prejudicado em cima disso Com certeza a gente vem vivendo um momento de instabilidade nessa questão da arrecadação dos royalties 2017 foi um ano muito ruim muito ruim porque a receita foi pequena a gente ainda tinha que despender esses 10% 2018 a arrecadação com royalties participação melhorou um pouco na comparação com 2017 permitiu que o governo retomasse algumas ações conseguisse implementar alguns projetos colocar em dia ali questões de RPA enfim poder deixar em dia a questão do 13º salário dos servidores mas a gente vem se deparando nesses 4 primeiros meses na verdade já nos 5 primeiros meses com uma queda na comparação com o ano passado a gente já perdeu na comparação com o ano passado 65 milhões de reais em parte dos recebimentos rotineiros que a gente tem dos royalties mensais das participações trimestrais mas também porque no ano passado o município recebeu uma cota extra de royalties de petróleo decorrente de anos passados que houve uma revisão por parte da ANP então na comparação com o mesmo período do ano passado a gente já perdeu mais de 60 milhões em royalties e participação especial e algo que vem fazendo com que a gente tenha que refazer todo o nosso planejamento para o ano José Paes mais até porque nós já estamos chegando no final desse bloco mas eu gostaria de jogar uma pergunta para o próximo para você analisar um pouquinho no break e pensar porque você como cidadão também como profissional como envolvido com a política da cidade mas como cidadão como eleitor como morador da cidade de Campos como é que você vê essa facilidade que os políticos e eu não falo só de Campos eu falo de uma maneira geral até no mundo tem dessa falta de compromisso com certas realidades eles jogam números e valores e percentuais com a facilidade porque a impressão que dá é que eles sabem que ninguém vai conferir ali na hora e que uma conferência posterior principalmente os políticos da linhagem populista eles dizem bom porque 38,17% da população que era prejudicada agora passa a ser beneficiada aí você fica maluco com a calculadora sem saber por que que isso é tão explorado e essa irresponsabilidade prejudica tanto o município porque depois na hora H como você falou na hora que se assume que se faz as contas aí é que você vê que você faturou um bilhão e a sua despesa é de um bilhão e meio aí a coisa fica complicada vamos a um intervalo depois vamos entrar nesse papo rápido porque Arnaldo provavelmente tem muitos assuntos interessantes para conversar com você então vamos agora a um intervalo e voltamos já já com Folha no Ar primeira edição chegou o Ford que você queria com a oferta que você esperava novo EcoSport Freestyle um ponto tem muitos assuntos que você